Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos e essa é a introdução do curso de diretivas de grupo GPO no Windows 2008 Server. Quais são os pré-requisitos para esse curso? Experiência no suporte ao Windows Server 2000, 2003 ou 2008? Principalmente o pessoal que está migrando de GPO no 2003 para usar um recurso no 2008 Server. Experiência no suporte a redes Microsoft e familiaridade com AD. Se você não tem esses pré-requisitos, não tem problema, você pode estudar gratuitamente no site professorramos.com, você vem aqui em vídeo aula, Windows Server 2008 e você encontra a base necessária para estudar GPO, que é a instalação do servidor, a configuração inicial, os conceitos do que é o AD, a instalação do AD, os primeiros contatos com AD, criar usuário, criar OU e também a parte de ingressar a estação de trabalho no domínio. E nessa sessão você sempre vai encontrar várias aulas de 2008 servers, todas gratuitas. Qual vai ser o ambiente de estudo? O ambiente de estudo vai ser baseado em Virtual PC. Para estudar isso em máquina real, você vai precisar de no mínimo três computadores, um para montar o servidor e duas estações de trabalho. Já no Virtual PC você pode ter tudo isso no computador da sua casa. Vamos ver essas máquinas. Eu tenho aqui uma máquina virtual com Windows 2008 Server Enterprise. Nessa máquina, eu estou com o Active Directory instalado. Usuários de computadores do AD. Aqui eu tenho todo o ambiente para estudar GPO. GPO, eu tenho algumas OUs com alguns usuários. E é nesse ambiente que eu vou trabalhar para a criação e controle das GPOs no meu domínio. E tenho também duas estações de trabalho. No meu caso, eu estou usando o Windows XP com o Service Pack 3 para o seu sistema mais usado no Brasil. Então, é interessante testar nele. E testar também em um ambiente moderno. No meu caso, o Windows 7 Ultimate. Pode ser o Windows Vista. No caso de você ter um ambiente diferente na sua empresa, você pode instalar aqui a versão de sistema operacional de cliente que você vai utilizar. É uma estrutura baseada em domínio 1. Lembrando que eu tenho uma política geral que é aplicada a todo domínio. E políticas são aplicadas nas minhas OUs. E, consequentemente, nos respectivos usuários. Vamos dar uma olhada nisso. Então, eu abri o AD aqui. Por exemplo, eu tenho uma OU chamada Professor Ramos. Dentro dessa OU eu tenho uma OU Curso de GPO. E aqui eu tenho os usuários. Sandalo, Jefferson, Leandro, Nelson, Nhanhá. Outra OU aqui para teste que eu usei bastante no curso. Vila. Com os usuários aqui criados. Barriga, chave, chiquinha. Grupos também. Por exemplo, DEL e Vila. E uma sub-U Pátio. Com mais um usuário aqui dentro, o Jaiminho. Então, uma estrutura básica de OU, usuários criados e grupos. Mas o que vem a ser uma diretiva de grupo? A diretiva de grupo é criada para você gerenciar usuários e computadores. Garantir regras e normas de TI. Simplificar tarefas administrativas. E implementar configurações de segurança. E é lógico que você vai montar isso dentro de uma única máquina central. Que é o seu servidor Windows com AD. E essas políticas vão ser aplicadas aos seus usuários e seus computadores na rede. Em um ambiente muito simplificado. Onde você configura apenas uma única vez. E isso vai acontecer em todo o domínio da sua rede. Exemplos dessas políticas de segurança são os mais diversos. Por exemplo, criar uma regra de hash. Para você proibir que os seus usuários executem determinados aplicativos. Ou proibir que os usuários executem download. Ou abrir um software no momento que o usuário faz logon. Obrigar os usuários a usarem determinado tipo de papel de parede. Proibir a instalação de aplicativo. Ou instalar aplicativos em todos os computadores da rede via GPO. Ou desinstalar esses aplicativos que você não tem mais interesse. Redirecionar a pasta meus documentos para dentro do servidor. Uma política de senha para implementar uma segurança mais forte. Proibir o usuário de mexer no registro. Ou ações no panel de controle. São exemplos de controles que eu consigo via GPO. Eu vou ter uma administração mais reforçada, simplificada. Vou ter uma segurança maior. Vou garantir que determinadas regras e normas do ambiente da empresa sejam aplicadas. E vou gerenciar os usuários de computadores de maneira transparente. Com o uso do 2008 Server. Um pouquinho sob a ordem de precedência. Porque diretiva de grupo você pode ter em vários níveis. O primeiro nível é no próprio computador. Você pode usar o aplicativo gpedit.msc e aplicar uma diretiva local. Mas isso demanda muito tempo e muito esforço administrativo. Já que você tem que fazer isso máquina por máquina. E essa é a primeira diretiva que é aplicada no computador. A segunda seria uma diretiva de site. No caso você tem uma árvore mais complexa. Uma árvore ou uma floresta de domínio. Depois você tem a política geral do domínio. Que são aplicadas a todas as computadoras de usuários que fazem parte do domínio. Depois você pode aplicar uma GPO ao UPAI. Ao U principal contém o usuário. Ou até mesmo ao UU filho. E a ordem de aplicação é essa que você viu. De fora para dentro. Ou seja, ao U que vai definitivamente dizer se o usuário pode ou não executar determinada tarefa. É ao U mais interna. Mais próxima do usuário. Vindo de local security para site. Para a política geral do domínio. A default da my policy. Para a política aplicada ao U. E por último a política aplicada ao U filho. Quando a diretiva de grupo é aplicada. Quando você liga a máquina ou desliga a máquina. No momento do logon ou do logoff. Em intervalos de tempo pré-definidos. O padrão é 90 minutos. De 90 em 90 minutos a estação vai ler as diretivas de grupo atualizadas no domínio. Ou quando você força através do comando gpupdate barra force. Nós vamos usar bastante esse comando no decorrer do curso. Para não ter que esperar tanto tempo. E se necessário. Quando você digita o comando gpupdate barra force. A bilogon. Logoff. Desligar ou ligar a máquina. O comando vai requisitar isso. Então esse comando serve para atualizar a diretiva de grupo na máquina. Está aí uma introdução e agora podemos estudar de duas maneiras. Ou seguir a sequência do próprio curso e aprender regra por regra. Ou simplesmente consultar a regra que te interessa dentro do curso. E aprender essa regra de forma isolada. Sucesso no treinamento e bom estudo. Sucesso no treinamento e bom estudo. E aí Obrigado.